E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você deixar a sua conta privada no Instagram, ok? Então segue aí o procedimento. Você entra aqui no seu Instagram e vem aqui no seu perfil, ok? Aí você vai clicar aqui nos três tracinhos aqui em cima e vem aqui em configurações aqui embaixo. E nessa tela você desce e vai procurar a opção conta privada, que no caso tá aqui, como vocês podem ver. Aí você pega e marca essa chavezinha, tá vendo aqui? A primeira vez que você vai utilizar essa opção, ela vai estar somente é o nome conta privada. Aí você vai clicar, vai abrir outra tela, aí vai ter a opção para você marcar, ok? No meu caso, como eu já utilizei, aí tem aqui na frente para me marcar a opção ou desmarcar. Quando sua conta é privada, somente as pessoas que você aprova pode ver as suas fotos ou vídeos. Aí você marca a opção, clica em OK e pronto. A sua conta já está privada. Cada você queira tirar, é só desmarcar a opção e clicar em OK. E é isso pessoal, um vídeo bem simples. para você aprender aí a como deixar sua conta privada aqui no Instagram, somente para as pessoas que você aceita, né? Verem aí as suas postagens, ok? Vou ficando por aqui. Não esquece que você gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se e ative o sininho para receber as próximas novidades. Tô ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!